Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o livro O Olho, do autor Vladimir Nabukov, publicado pela editora Alfaguara. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, bora se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo na descrição e comprando por esse link vocês ajudam muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Nesse livro nós vamos conhecer a história do jovem Smirov. Não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Se eu estiver pronunciando errado, pode me corrigir aqui nos comentários. Mas o Smirov é um jovem solitário e imigrante russo que está tentando aí sobreviver em Berlim na década de 1920. Ele vai arranjar um emprego de tutor domiciliar, ele vai dar aula para duas crianças de uma família que também é russa. E nesse emprego, ele vai acabar conhecendo a Matilda, que é uma amiga do casal para quem ele trabalha. Entre um caso e um outro, o Smirov e a Matilda vão acabar se envolvendo amorosamente. Só que o problema é que a Matilda, ela é uma mulher casada. E é claro que em algum momento o marido dela vai descobrir essa traição e resolve tirar satisfação com o Smirov. Ele acaba levando uma surra e é completamente humilhado pelo marido da Matilda. E ele acha que a única solução para tudo isso é ele cometer o suicídio. E é a partir daí que o autor vai criar uma narrativa investigativa para a gente descobrir o que aconteceu com o Smirov após esse evento. Se ele conseguiu ou não dar fim à sua vida. Nesse livro, nós vamos ter narrativas diferentes sendo alternadas. Em algum momento vai estar em primeira pessoa e em outro momento vai estar em terceira pessoa. E isso pode fazer com que o livro fique um pouco confuso, principalmente no início da leitura. E é durante essas narrativas alternadas que a gente vai ter um aprofundamento no comportamento e na personalidade do Smirov. Porque enquanto o narrador se gava por conseguir manipular e enganar as pessoas sem que elas consigam descobrir as suas reais intenções. O outro narrador nos mostra como esse personagem mente e em alguns momentos também é contraditório. E eu meio que já imaginava o que estava acontecendo ali durante toda essa leitura. Mas foi tão incrível, gente, chegar assim no ato final e ver que eu estava certa. E perceber que toda aquela confusão, tudo que eu tinha pensado, se concluiu no final e fez todo sentido. O autor aqui, ele nos leva numa jornada de crise existencial. E vai despertando aos poucos muitas reflexões. Eu achei a escrita do Nabokov muito primorosa. Ele descreve situações tristes de forma poética que te chamam a atenção. E realmente esse livro foi uma grata surpresa pra mim. Foi o primeiro livro do Nabokov que eu li. E eu gostei demais da experiência dessa leitura. Achei uma história totalmente diferente das que eu já tinha lido. Eu só não dei cinco estrelas pra ele. Porque em alguns momentos eu tive aquela confusão. Eu precisei reler e tal. Mas eu dei quatro pimentinhas pra ele. E foi assim, uma excelente leitura. E foi uma história que abordou temas que eu gosto bastante. Que é crise existencial, identidade, vida e morte. Então se você gosta desses temas, eu super indico esse livro pra você. É um livro bem curtinho, tá? Dá pra ler um dia. Eu fiz a leitura desse livro um dia. E é aquela coisa. Se você se sentir confuso, engata na leitura. Que o final vai fazer todo sentido, tá? Então fica aí a minha indicação. Se vocês gostaram dessa resenha, deixe o seu like. Que ajuda muito o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E deixe aqui nos comentários se vocês conhecem esse livro. Se vocês já leram esse livro. Ou ficaram com vontade de fazer a leitura dele. Bora conversar um pouquinho aqui embaixo comigo. Lembrando que eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, vocês estão ajudando muito o canal a crescer. Então não deixe de conferir aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então não deixe de conferir. E claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever, ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.